A polícia prendeu acusados de roubarem motoristas de aplicativos. Quem vai trazer detalhes pra gente é o Pedro Canguçu. Isso mesmo, viu, Neila? Uma operação da 19ª Delegacia de Polícia que cumpriu três mandados de busca de prisão preventiva e dois de busca e apreensão contra um grupo criminoso especializado, então, em roubar motoristas de aplicativo aqui no Distrito Federal. Segundo as investigações, o grupo agia da seguinte forma. Um casal, então, solicitava a corrida com destino a um lugar deserto. Então, quando o motorista de aplicativo chegava nesse local deserto, mais duas pessoas se aproximavam, então eles roubavam os pertences e o veículo desse motorista de aplicativo. Segundo a Polícia Civil, esse grupo já tem diversas ocorrências com o mesmo modo desoperante, ou seja, eles já agiam dessa forma há bastante tempo aqui no Distrito Federal e todos eles foram presos hoje pela Polícia Civil do Distrito Federal. E agora a gente aguarda mais informações porque esse grupo vai passar por audiência de custódia pra saber se vão ficar presos ou se vão ser soltos, Neila.